Olá, guerreiros celestes! Aqui quem fala é Paulo Jales do canal Unidos pelo Cruzeiro, trazendo aqui mais uma provável escalação para o jogo de hoje, às 21h30 contra a Caldense. Jogo importantíssimo, se o Cruzeiro sair com essa vitória, dependendo do saldo de gols, acima de três gols, o Cruzeiro consegue a classificação para a semifinal e, com isso, chances de até chegar na final e ser campeão. Eu acredito muito no Cruzeiro que a gente vai sair com a vitória de lá e, lógico, vai ser difícil, até porque o campo lá não é aquele campo que a gente conhece, muitos torcedores já devem conhecer, não é um campo igual o gramado do Mineirão ou algo assim. Mas vai ser no Estádio Ronaldão e o jogo vai ser às 21h30, em Poços de Caldas. No confronto entre os dois times, o Cruzeiro sai totalmente bem, porque são 79 jogos, onde o Cruzeiro tem 52 vitórias, triunfos em cima do time de Poços de Caldas, e eles têm apenas seis e, em tudo, também tem 20 empates nesse total, nesses 79 jogos. O primeiro jogo aconteceu em 1972, pelo próprio Campeonato Mineiro, onde o time, o triunfo ficou em 0x0 entre Cruzeiro e Caldense. O Cruzeiro está na quinta colocação ainda, Caldense acabou subindo para terceiro e não há 20 pontos, o Cruzeiro foi a 17, se o Cruzeiro ganha vai a 20 pontos e vai depender do saldo de gols aí. O time adversário tem dois gols a mais do que o Cruzeiro, onde se o Cruzeiro fazer 3x0, consegue a classificação aí, ultrapassando aí o time adversário. E a provável escalação aí da Caldense vai ter Alisson, Gabriel Tonini, Jonathan Costa, Lucas Silva, João Victor, Natan e Rafael Rosa. E também a gente pode colocar aí o Kaique Maciel. Essa pode ser a provável escalação aí da Caldense. E a provável escalação aí do Cruzeiro, que o técnico Anderson Moreira possa aí montar, na minha visão, nação, é que ele possa estar utilizando aí quase a mesma provável escalação que ele utilizou contra o RT, mas com algumas mudanças, porque vai ter a volta aí do Maurício, vai ter a volta aí do Marcelo Moreno, e a gente pode colocar já o Marcelo Moreno, talvez tenha como titular, ou não, porque o jogador viajou aí com a delegação, acredito que ele possa não iniciar o jogo, mas que ele possa estar entrando aí no segundo tempo, para estar dando um apoio aí para o time, se está dependendo da situação. Acredito que os titulares vão ser... O goleiro vai ser sempre o mesmo, acredito isso aí, é certeza, que é o Fábio, né? E eu acho que ele vai manter a zaga com o Marlon Kaká. E nas laterais, eu acho que vai ter uma certa novidade nessa posição aí. Eu acho que ele vai manter o Raul Cáceres na lateral direita, ele deve entrar com o João Lucas na lateral esquerda, apesar que ele tem o Marcelo Hermes, né? O Patrick Brey, que pode jogar nessa posição, mas eu acho que ele vai utilizar o João Lucas para esse jogo aí. Os volantes, eu acho que ele vai manter o Jean e o Ariel Cabral, né? Aí que vem uma outra novidade, voltando aí, que é o Maurício. Acredito que ele vai voltar nesse jogo como titular. Ele deve colocar o Maurício e o Regis. O Regis que teve uma boa atuação no jogo contra o RT. E eu acho que aí que vem uma outra posição mais diferente. Ele possa estar utilizando o Patrick Brey lá na frente. Eu acho que na minha visão, o técnico Anderson Moreira possa estar utilizando esse jogador, porque ele jogou muito bem contra o RT. Ou só se eu estiver enganado na ação. Para quem aí estiver achando que possa ser o Patrick Brey na lateral esquerda, coloque aí no comentário aí. E na frente lá ele possa utilizar o Thiago ou o Marcelo Moreira. Fica a minha dúvida, ok? Se ele não utilizar o João Lucas, ele vai colocar o Patrick Brey e utilizar o Thiago e o Marcelo Moreira lá na frente. Até porque o Ivan Angulo já voltou e ia ao Palmeiras. O jogador já retornou, já foi até escrito no vídeo aí pelo time paulista. Então a provável escalação na ação possa ser essa. Acredito que o técnico Anderson Moreira vai usar um time bem ofensivo. Até porque o objetivo é a vitória. Apesar que a Caldense também vai jogar pela vitória. Eles deixaram isso bem claro, o técnico da Caldense. Mas acredito que a gente vai sair numa vitória. Só que pensando uma coisa. O time da Caldense, todos estão praticamente, o time todo são os remanescentes do início da temporada. Diferente da URT, que era um time que só tinham dois remanescentes do início da temporada. Vai depender da forma que o técnico vai utilizar, vai fazer o esquema ali do time. Mas acredito que a gente possa sim sair com a vitória de lá. E que venha a vitória e a classificação. Nação, então deixo mais um vídeo aí para vocês aí. Com a provável escalação para o jogo de hoje. Deixa aquele like se gostou. Compartilhe o vídeo aí. E para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal.